Olá, meu nome é Guilherme Medeiros, sou doutorando do Programa de Engenharia de Produção da UFRJ. Faço parte do Grupo de Ergonomia e Novas Tecnologias da COPE, o LabGente, que é um dos principais grupos de pesquisa e desenvolvimento de ergonomia na América Latina, tendo à frente o professor Mário César Vidal. Estarei a partir desse momento apresentando o trabalho intitulado O Ambiente Sociotécnico do Ensino no Retorno às Atividades Presenciais, Uma Abordagem Ergonômica em Instituição de Ensino Superior. Também são autores desse trabalho Luiz Ricardo, Aline Feixes, Rosa Petros, professor Mário Vidal e professor José Mato. Bem, em um primeiro plano temos três importantes elementos para estabelecer a configuração do caso. Os agentes do processo educacional, as instituições de ensino e o modelo híbrido de ensino. Para entender o caso, é preciso ainda estabelecer a correlação entre os três elementos. Bem, esta correlação decorre de alguns eventos importantes que trazem grande relevância para o desenvolvimento desta pesquisa. Entre estes, destaco dois principais. O primeiro, a pandemia de Covid-19, onde chamam a atenção as mudanças e desafios para instituições de ensino de todo o mundo. O segundo, se trata do retorno às atividades presenciais nas instituições de ensino, que necessitou da adaptação à nova realidade, como também a utilização de novas tecnologias. Em um segundo plano, faz-se necessário ainda identificar a configuração do ambiente sociotécnico, que, segundo Truss e Emery, é composto por pessoas, organização e tecnologia. Já a abordagem macroergonômica de Hendrick, tratada em Vidal 2011, estabelece ainda a importância de uma visão integrada e não dissociada dos elementos, visando um equilíbrio entre pessoas, tecnologia e organização. Neste sentido, o trabalho em tela tem como objetivo contribuir para a adequação do ambiente sociotécnico do ensino, por meio de propostas de melhorias pautadas na visão integrada e não dissociada dos elementos, sendo, portanto, estas propostas. O desenvolvimento de alternativas para a configuração do ambiente sociotécnico do ensino, e, a partir destas configurações, o desenvolvimento de uma proposta de layout preliminar para a sala de aula do curso. No que tange a metodologia, o método de estudo de caso revelou-se uma ferramenta valiosa, uma vez que, devido ao processo de transição para o modelo híbrido, concentramos nossos esforços na investigação de sua implementação, considerando a abordagem ergonômica em ambientes sociotécnicos. Para a coleta de dados, foram utilizadas fontes de evidências como a observação direta, a ação conversacional, documentos e materiais didáticos do curso, assim como a participação em reuniões de planejamento com a equipe do curso. Esses dados corroboraram com a elaboração das diferentes configurações do ambiente sociotécnico em questão, conforme passaremos a mostrar a seguir. No esquema apresentado em tela, temos os equipamentos indicando a tecnologia, os procedimentos que apontam para a organização, os discentes presenciais e remotos, e a figura do docente representando as pessoas, e ainda as conexões que apontam para o enredamento existente entre os diferentes elementos do sistema. Resumidamente, a proposta desta primeira configuração é facilitar a mobilidade com a utilização de poucos equipamentos. Porém, em contrapartida, identificamos que este viés acabou ocasionando a concentração de tarefas para o docente, criando uma aparente sobrecarga de funções para o mesmo. Também foi identificada, pelo docente, a necessidade de manter contato visual com os alunos remotos. Em síntese, temos que para a melhoria das questões apresentadas anteriormente, a segunda versão considerou a criação de uma equipe de multimídia para a divisão de tarefas com o docente. E, além disso, foram acrescentados equipamentos ao posto de trabalho do docente para que pudesse manter contato visual também com os alunos remotos. No entanto, nesta configuração, identificou-se ainda a necessidade de facilitar a interação entre alunos, presenciais e remotos, como também estabelecer suporte de TI e ergonomia para os alunos. A última configuração, ainda não experimentada na prática, busca atender a questão da interação entre equipes e sim e alunos, tanto presencial quanto online. No que diz respeito ao uso de equipamentos, destacamos a utilização de novas telas integradas para o retorno visual dos alunos remotos e a apresentação de slides para os alunos presenciais, assim como sistemas de som para facilitar a integração entre ambos. Contudo, ambientes muito pequenos podem não comportar estas soluções. Nesse sentido, foram feitas simulações considerando esta última configuração, aplicada ao espaço físico, definido pelas dimensões da sala do curso. Por fim, concluímos que a aplicação da abordagem ergonômica no que tange à implementação do modelo híbrido de ensino do curso, resultou na criação de uma proposta inicial de layout da sala de aula, que possui grande potencial para favorecimento de uma integração harmoniosa entre pessoas, organização e tecnologia. Acreditamos ainda que estas soluções possam vir a contribuir para um equilíbrio entre esses componentes, corroborando com o funcionamento eficaz do ambiente sociotécnico do ensino em questão, apontando ainda para possíveis desdobramentos futuros. Finalizo aqui, agradecendo ao LabGente e ao curso de Especialização em Gestão da Ergonomia, CESERG UFRJ, pelo apoio que está sendo prestado no andamento deste trabalho. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.